Parece que cê sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco, aí que entra seu nome na tela do celular Me perguntando aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz e a falta que faz E aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Porque é um arranhão pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Porque é um arranhão pra quem já tá fodido Sabe onde minha saudade aperta quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz e a falta que faz E aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo E aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Porque é um arranhão pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Porque é um arranhão Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Porque é um arranhão pra quem já tá fodido O que é um arranhão pra quem já tá fodido Se não acha que tá um pouco tarde Pra fazer essa ligação covarde Tô sabendo sim da sua grande novidade Não vai casar, eu tô feliz de verdade Mas peraí, tá ligando pra mim porque Entendi que é fazer o amor da despedida Olha, eu não era bom assim em português Mas quando o final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte é que eu não conheço com quem vai casar Mas conhecendo bem seu amor Tô torcendo pra não lhe contar Tudo que você anda falando Pra mostrar quem cê é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é bom você desligar Vai que amanhã eu apareço no ar Mas peraí, tá ligando pra mim porque Entendi que é fazer o amor da despedida Olha, eu não sou bem assim em português Mas quando o final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte é que eu não conheço com quem vai casar Mas conhecendo bem seu amor Tô torcendo pra não lhe contar Tudo que você anda falando Pra mostrar quem cê é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima A tua sorte é que eu não conheço com quem vai casar A tua sorte é que eu não conheço com quem vai casar Mas conhecendo bem seu amor Tô torcendo pra não lhe contar Tudo que você anda falando Pra mostrar quem cê é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é bom você desligar Vai que amanhã eu apareço por lá Vai que amanhã eu apareço por lá É, não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente Notei que seu cabelo tem mais brilho e tá cheia de vida Seu olhar confirma que se sente muito mais bonita Oh, 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 oh A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumi o meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu, desbloqueado em cima da mesa Em cima da mesa, celular vibrou A tela acesa, nenhum contato estranho Não te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite te esperando E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oh, 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 oh Oi Aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo Mas calma Que ela já tá indo Oh, 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 oh A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumi o meu beijo em dois, três segundos e saiu E esqueceu Desbloqueado em cima da mesa Celula vibrou A tela acesa, nenhum contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite te esperando E paciente Cê já contou pra ele da gente Seja contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Cê já contou pra ele da gente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada Não esconde nada, não mente Cê já contou pra ele da gente Cê já contou pra ele da gente Cê já contou pra ele da gente Me diz aí Cê já contou Cê já contou pra ele da gente 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 Cê já contou pra ele Quando ele te ver faz Vem, 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 vem E lá de coração, cachorro, lá de coração E lá de coração, cachorro, lá de coração E lá de coração, cachorro, solta aquele irmão É pra roxar, é pra namorar, viu, Maria Monia Logo hoje que eu tava bem Sentei uma saudade de você Acertei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado E era você na outra mesa Acompanhada E esse coração, cachorro, apaixonado Deixa baixinho que a cara, galera, de Bancada e Aguinhos Vem cantar, bora Bora, meu, Maria, solta a voz, vem E lá de coração, cachorro, lá de coração E lá de coração, cachorro, lá de coração E lá de coração, cachorro, solta aquele irmão É sucesso, tá no repertório do gostosinho E aí, Goiabão, como é que tá por aí? Pipoca, QRM, bora, bobão Tem amores na vida que não são pra vida E nesse caso, eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te contar com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue ou foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores na vida que não são pra vida E nesse caso, eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Deixa a Bahia! Deixa! E apesar de não te contar com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue ou foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Chamar, bora! Alisson Cedês Um moral de Sergipe Mais uma da Mariana Menorça Música nova, hein? Essa galera já conhece Vai cantar comigo Muito bem agora E aqui devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Não deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida E os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Veja outra boca depois que termina, é fácil demais Fazer sexo por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se pouca faz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Tentar de telefone de cidade faz Mas esqueça-me se pouca faz E tá aproveitando a vida e os novos amigos Indo pra lugares que não iam comigo Tá se enganando, deixa, deixa Veja outra boca depois que termina Fazer sexo por fazer todo mundo faz É gostoso, né? Namorar é bom, mas quando se apaixona Mudar de telefone de cidade vai Mas esqueça-me se pouca faz Veja outra boca depois que termina, é fácil demais Fazer sexo por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se pouca faz Pode namorar... Cadê a câmera? Voltar de telefone de cidade faz Mas esqueça-me se pouca faz Parece que você sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome na tela do celular Me perguntando aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz E aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Porque é um arranhão pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Porque é um arranhão pra quem já tá fudido Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz E aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo E aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Porque é um arranhão pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Porque é um arranhão Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Porque é um arranhão Pra quem já tá fudido Alisson cede O que é um arranhão Pra quem já tá fudido Você terminou com ele Tá chorando Quer água com açúcar Oh, meu amor E se eu te contar Que a água acabou Que coincidência, oh Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amava Um no outro e dá o mal Eu sei que você quer desistir Mas tem uma opção melhor Quem sabe, gente? Essa é boa demais Deixa, deixa Deixa, deixa Deixa, deixa Eita, meu Eita Mas antes disso prova Antes de desistir do amor E tenta o meu por favor Se não servir Se não servir cê joga fora Vai fora e diz que não tem Mas antes disso prova Um beijo meu Vem Também com gostosinho Que coincidencial Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amava Um no outro e dá o mal Eu sei que você quer desistir Mas tem uma opção melhor Que opção é essa? Deixa, deixa São os apaixonados Antes de desistir Tenta o meu por favor Mas antes disso prova Um beijo meu E antes de desistir do amor E tenta o meu por favor Se não servir cê joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes de desistir do amor Mas antes disso prova Um beijo meu Não vai embora sim Um beijo meu Deixa eu baixe o Wesley Tocou a baixa de indústrias A igreja abriu as portas O convidado te olhando E o seu pai te levando E a sua mãe só chora O Bernardinho e a Ana Levando as alianças Só de olhar teu nervoso Pra são 18 por 8 Se toma assim quem ama Mas tem algo de errado O matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado E esse casamento Só tem um defeito Essa aliança não é pro meu medo E não vai ser pra mim o seu aceito Seu aceito E esse casamento Tá com o noivo errado Era pra ser o ar e do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Ser feliz para ser meu castigo Largado Eita coisa ruim Alisson Cedês O moral de certinho O Bernardinho e a Ana Levando as alianças Só de olhar teu nervoso Pra são 18 por 8 Se toma assim quem ama Mas tem algo de errado O matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado Ganjado! Essa aliança não é pro meu medo E não vai ser pra mim o seu aceito Eu tô de convidado E esse casamento Tá com o noivo errado Eu tô de convidado Eu tô de convidado Eu tô de convidado Eu tô de convidado Agora vou ter que sofrer calado E esse casamento E esse casamento Eu tô de convidado Eu tô de convidado Eu tô de convidado Pra você e você comigo Sua metade Tem hora pra ir fora Mas só volta Só Deus sabe, eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil de querer uma noite e mais nada Não combina com a vida calma Você fica comigo e o resto é balada, 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 balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa, não serei escada De querer uma noite e mais nada Não combina com a vida calma Você fica comigo e o resto é balada, 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 balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminhão sem volta Você sabe prender uma boca sem usar o gema, sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só foi tarde Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida Canta, canta! É que seu perfil Meu parceiro ao vinho Aquele abraço, meu irmão Sucesso! Bora aqui mesmo! Meu blogueiro estourado! Você fica comigo e o resto é balada, 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 balada Você gosta de ser enganada Eu na vida faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Tem mais um aí, macho? Toma, macho O que me mata é esse si Hoje eu pari, hoje eu te volto Que a gente não teve nenhuma foto Nenhuma história pra contar Com você eu não passei de fase Nós dois, um foi além do quase Era melhor eu me arrepender do que não me arriscar Mas eu nunca vou saber Porque não quis tentar O que me mata é esse si Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse O que me mata é esse si Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse Se tudo fosse diferente Nada tava igual Mas o si não altera o final Repertório novo e atualizado Para os apaixonados Gostosinho e a pintada Alvindo e Alagoas e a Bahia Alisson C.B. Um coral de certinho Com você eu não passei de fase Nós dois não foi além do quase Era melhor eu me arrepender do que não me arriscar Mas eu nunca vou saber Mas eu nunca vou saber Por que não Deixa, 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 deixa Vamos aprender O que me mata é esse si Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse O que me mata é esse si Se nós dois ainda existisse Se chama O que me mata é esse si Se você ainda existisse Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse Se tudo fosse diferente Nada tava igual Mas o si não altera o final Se tudo fosse diferente Nada tava igual Mas o si não altera o final Bora de sucesso! Música que marcou antes da pandemia Vamos embora! Alisson C.B. Um coral de certinho O que eu tô fazendo aqui Ser solteiro não é fácil assim Cerveja tá amarga E qualquer música que toca não Me agrada o sentimento Não quer falar Saudade não desfaça Se não é seu beijo Até a boca afasta Solteiro de verdade Aquele ali que beija Mas beija com gosto Já o meu beijo tem gosto de choro Bebe por prazer Ou por necessidade Solteiro de verdade Curte a noite Sei ter hora pra parar Eu tô torcendo Pra noite acabar Um tem ressaco Outro tem saudade Como solteiro Eu sou uma prague Cerveja tá amarga E qualquer música que toca não E o sentimento não quer far Saudade não desfaça Se não é seu beijo Até a boca afasta Deixa a galera Solteiro de verdade Aquele ali que beija Mas beija com gosto Já o meu beijo tem gosto de choro Bebe por prazer Eu por necessidade Solteiro de verdade Não tem hora pra acabar Eu tô torcendo Eu tô torcendo pra noite acabar Tem ressaco Outro tem saudade Solteiro de verdade Aquele ali que beija Mas beija com gosto Já o meu beijo tem gosto de choro Bebe por prazer Ou por necessidade Solteiro de verdade Curta a noite sem ter hora pra parar Eu tô torcendo pra noite acabar Um tem ressaco Outro tem saudade Como solteiro eu sou uma prague Um tem ressaco Um tem ressaco Outro tem saudade Como solteiro eu sou uma fraude Ei, sua porra Sucesso, nosso é beijo Alisson Cedês Um coral de sergente Sentado aqui nessa mesa Descontando a raiva na cerveja Cada copo que eu seco Aumenta a minha dor Do que há quando eu ser fiel Pra ganhar de você o término com ela Aquele amor todo nunca foi a bruma Falou que eu era Passa tempo um olhinho de bobeira Tinha zero sentimento Era por prazer na cama Deixou meu coração na lama E agora depois que perdeu Vem falar que me ama Por mim você morre solteira Por mim sofrendo Porque se um dia eu te amei Eu nem me lembro Você morre solteira Entregue a garrafa Porque ressaca de defesa Nunca passa Você morre solteira Tô me sofrendo Porque se um dia eu te amei Eu nem me lembro Você morre solteira Entregue as garrafas Porque ressaca de defesa Nunca passa Toma distraída Você morre solteira Sentado aqui nessa mesa Descontrando a raiva da cerveja Cada copo que eu seco Aumenta a minha dor Do que há de um dor ser fiel Pra ganhar de você o término cruel Aquele amor todo nunca foi amor Falou que eu era passapero Falou que eu era passapero Lávezinho de momento Tinha zero sentimento Era por prazer na cama Deixou meu coração na lama E agora depois que perdeu Porque ressaca de desprezo Porque ressaca de desprezo Nunca passa Toma distraída Que é de graça Família barata Chama Alisson Cedez Um moral de sergente Dizem que eu ando bem melhor Depois que terminei Todo mundo consegue enxergar O quanto eu melhorei É engraçado ver eles Pensando que eu te sofrerei Mesmo entendendo que o problema Nunca foi você Se eu não tivesse ele Eu não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu por que você não tá vendo todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu por que você não tá vendo todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se sentir orgulhoso De novo De novo E ninguém aprende Se todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Se todo mundo viu por que você não tá vendo todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu por que você Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo menos você Bora! Alisson Ceres, moral de sentido Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E choro na dispensa No chuveiro quente No filme de romance Desfaçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E choro na dispensa E choro na dispensa No chuveiro quente No filme de romance Desfaçadamente Desfaçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Na, 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 na Cada minuto e segundo longe de você Me falta o chão, me falta o ar Me dá vontade de morrer De morrer Quantos minutos e segundos pra te encontrar Sentir o seu carinho e poder te amar Te amar Mas parece que o segundo se transforma em muitos E dá a impressão que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Não consigo te esquecer sequer nenhum momento Só penso em você Eu quero que entenda Que nada é maior que meu amor por ti E nem as estrelas Nem o infinito pode atingir o que eu sinto por você Mas parece que o segundo se transforma em muitos E dá a impressão que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Não consigo te esquecer sequer nenhum momento Só penso em você Só penso em você Que nada é maior que meu amor por ti E nem as estrelas Nem o infinito pode atingir o que eu sinto por você E nem as estrelas E nem as estrelas E nem as estrelas É, não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente Notei que seu cabelo tem mais brilho e tá cheia de vida Seu olhar confirma que se sente muito mais bonita A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu Desbloqueado em cima da mesa Celular vibrou A tela acesa Tem um contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite Te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando Tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo Mas calma Calma Que ela já tá indo A minha mão te procurou A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu Desbloqueado em cima da mesa Celular vibrou A tela acesa Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não esconde Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite Te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando Tá demorando Tá me consumindo Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite Te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando Tá me consumindo Oi Aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo Mas calma Que ela já tá indo Tchau 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 Tchau